Apesar de todos os benefícios oferecidos para o acesso ao ensino superior, as inscrições para o Enem até agora não atingiram nem metade da meta estipulada pelo Ministério da Educação. 3,6 milhões de estudantes fizeram a inscrição, enquanto o número esperado é de 9 milhões. O Exame Nacional do Ensino Médio possibilita vagas em universidades públicas e particulares através do ProUni e do Sisu, programas do Governo Federal de Inclusão no Ensino Superior. Paola, por exemplo, se inscreveu até em um cursinho pré-vestibular para realizar o sonho de ingressar em uma faculdade federal. Eu tive uma experiência na particular e daí eu decidi fazer cursinho para me preparar para entrar na federal para eu achar que vai ser melhor para mim, para o meu futuro e para o meu mercado de trabalho. Estar mais preparado. Ah, meu primeiro sonho aqui é passar numa federal, né? Eu tenho muito... estou estudando, estou me dedicando para isso e esse é o meu grande sonho. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, até às 11h59 da noite